Na porta do restaurante é indicação. Aqui o Vale Refeição é aceito, uma comodidade a mais. O Vale é um benefício que faz parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Cerca de 60% das empresas que participam do programa usam esse tipo de cartão. É o caso desta empresa de tecnologia em Brasília. Aqui, os 27 funcionários recebem todo mês o benefício. A gente coloca no cartão o valor total que o funcionário pode gastar e também para o controle dele, tanto dele quanto da empresa também. Então, os funcionários daqui, os nossos colaboradores gostam. Então, por isso a gente optou pelo Vale Alimentação no cartão. No programa, a empresa também pode preparar as refeições, sob orientação de um nutricionista, ou contratar estabelecimentos especializados em fornecer a comida. Outra opção é oferecer cestas de alimentos para os funcionários. O trabalhador ganha na produtividade e no acesso a uma alimentação balanceada. E a empresa ganha em benefícios fiscais. As vantagens são a isenção de encargos sociais, como o FGTS, e encargos previdenciários, como as contribuições previdenciárias relacionadas às parcelas salariais. E para as empresas que são optantes pela tributação no lucro real, essas empresas ainda têm o benefício de receber um desconto, uma isenção no imposto de renda de até 4%. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje, no Brasil, mais de 20 milhões de empregados são beneficiados pelo programa. Tem prioridade os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Mas quem tem uma renda maior também pode receber o benefício. E não é preciso ser uma grande empresa para participar do programa de alimentação do trabalhador. As pequenas e microempresas também podem participar. Basta ter apenas um funcionário trabalhando. Qualquer empresa pode fazer adesão, desde que ela tenha um número de empregados, ou a partir de um empregado ela já pode fazer adesão. É um importante benefício que as empresas oferecem para os seus empregados. Para aderir ao programa, o empresário deve acessar o site trabalho.gov.br barra PATH. Depois, basta clicar na aba PATH Online e preencher os dados da empresa.